Vida dura toda a luta Todos os dias na labuta Deus ajuda quem madruga VUCA Faça sol, faça chuva Tô nas ruas, tô a fula Com a minha turma atrás da mula Sempre numa tipo nuca Eu raso tipo dupla, escuta É o plan cedic de quem é a culpa Double vision tipo lupa Upa Upside tipo grua Verdade nua e crua Todo general já foi recruta Igual a mim, Noah O nigga não recua Ninguém me abusa Tô na lua Acenda, pula, nega I joba no hell Poco um bom lugar no céu Blow so well Now I'm the greater Do it to the fed That I'm still nasty To the hater You see, no manater Focus on the life Hey dear Every day, estou na via A panarapa na minha vida Every day, fazendo guita E os niggas só falam Mas não entende a dica Every day, estou na via A panarapa na minha vida Every day, fazendo guita E os niggas só falam Mas não entende o nigga I'm better than before I'm ready to go I'm on time, it's your goal Success is cold I pick up the phone For those nights O nigga com fome Mais do que nome Qualquer uedo Tanto que dou All of me John, the great MC Haters gonna hate me But I fuck this shit Nigga, you know the deal Olha minha squad O que a gente faz É tudo nice Tipo Nike Just the way Vocês correndo as cruas Tipo Soul Shade No game sou tipo Messi Camisola 10 Nigga Vess E no rap Não passas por um less Eu Special cake Tão em forma Homework Pra velha nova escola Yeah Every day, estou na via A panarapa na minha vida Every day, fazendo guita E os niggas só falam Mas não entende a dica Every day, estou na via A panarapa na minha vida Every day, fazendo guita E os niggas só falam Mas não entende a dica Every day, estou na via A panarapa na minha vida Every day, fazendo guita E os niggas só falam Mas não entende a dica Every day, estou na via A panarapa na minha vida Every day, fazendo guita E os niggas só falam Mas não entende a dica Não espera faça, coge trás Love what you do, do what you love Forgou a minha vida Yeah Obrigado